Oi família! Mais um vídeo aqui na casa da minha irmã Sueli. Olha só que belezura! Essa belezura aqui, gente, não tem nome ainda, mas eu vou dar um nome pra ela, viu? Com certeza eu vou dar um nome pra ela. Essa aqui foi a minha mamãe, a dona Branca, que deu pra minha irmã Sueli. Olha só que linda, gente! Multi pétalas, maravilhosa, linda demais, é um rosa intenso, perfeito! Perfeição da natureza. Olha só essa outra aqui, eu vou mostrar pra vocês o caldex dessa belezura aqui. E tem essa outra maravilha aqui, que eu não sei a ideia dela, mas é linda demais. Está florida, crocante de botões, olha só, gente! Muitos, muitos botões, olha! E ela é um rosa com vermelho, assim, e esse branco, né? Esses riscos brancos, assim, é bonito demais! Como é bonito, né? Tem algumas aqui, olha só, que a minha irmã nunca podou, nunca podou. Eu estou esperando ela chegar aí pra fazer a poda, porque tem algumas que já não aguentam mais de tão grande que estão. Olha só essa daqui, a trançada, né? Toda trançada aí. Essa aqui também é linda, maravilhosa, só que ainda não está com flores. E essa outra belezura aqui, gente? Olha que linda, parece uma triple wish, será que é uma triple wish? Muito bonita, muito bonita! E está num caldex lindo também, muito, muito bonita! Vou mostrar as outras plantas pra você ali. A gente colocou um adubo, né? Farinha de osso, farinha de ovo, aí, nessas plantas, pra aumentar a floração. E está vindo aí, ó, pra ajudar na floração, viu, gente? Farinha de osso, farinha de ovo, água do arroz, olha aí! Todas elas estão vindo com bastante floração, graças a Deus! E essa outra aqui, eu acho que é o guarda-chuva japonês ou chinês, eu não sei. Mas a minha irmã ama essa planta dela aqui e é encantadora, olha só, que linda! Bonito, né? Muito bonito! Eu troquei ela pra esse novo vaso, né? Eu coloquei um novo substrato, coloquei em outro vaso e ela agradeceu por isso, porque deu bastante, bastante floração agora, está repleta de floração no momento. Muito, muito bonito! Agora eu vou mostrar o outro lado ali, que está com flores também. Olha só, que lindo, gente! Os caldex estão maravilhosos, está vindo bastante floração aí. Essa aqui sempre tem flores. Se você vem na casa da minha irmã Sueli o ano inteiro, você pode vir, olha, a cada duas semanas essa aqui vai estar lotada de flores, do jeito que vocês estão vendo aí. Essas aqui são umas das mais antigas aqui do quintal da minha irmã. Essas quatro aqui são umas das mais antigas que ela tem e eu vou te falar, você pode vir aqui o tempo inteiro e elas vão estar sempre com muitas flores, né? Essas meninas lindas da minha irmã Sueli, olha só! Mas quem cuida aqui, viu, gente? É o meu primo Léo, é um homem que cuida delas, por isso que estão assim. Olha só que lindo, eu amo, gente, adoro. Mesmo essas simples, para mim não tem nada de simples, são maravilhosas. Todas muito bonitas, com caldex perfeito. Teve uma queimação solar, uma aqui, outra lá, mas ficou tudo bem no final. Eu acho que eu até expliquei para vocês essa daqui, né? Essa daqui ela não é enxerto, tá vendo? Ela não é enxerto. Assim, não que a minha irmã lembre, né, que ela foi enxerto, porque até onde sabemos ela nunca foi enxerto, mas aqui embaixo ela é amarela, tá vendo aí? Aqui embaixo ela é amarela, do jeito que vocês estão vendo. E aqui em cima ela é um rosa. E como vocês estão vendo aqui, não tem enxerto. Não tem enxerto, tá vendo aí? Desse jeito mesmo, ó. Algumas flores aqui embaixo também é rosa, tá vendo aí? Ó, tá vendo aí? É rosa. E alguns galhos é amarelo. Interessante, né? Muito, muito interessante. Olha só, tá vindo aqui, ó, mais floração, todas amarelinhas. Ó, depois da farinha de osso, farinha de ovo, olha só. O tanto que ajuda, viu, gente? Água do arroz. Lava o arroz, lembra sempre de colocar água nas suas plantas, eu vou te falar. É uma mudança, é outra coisa, é outra vida. Sempre lembra de fazer isso, experimente essa experiência em casa. Vocês vão ver, vocês mesmos vão ver a diferença. E essa planta da minha irmã aqui é esse mistério da natureza, né? Aqui em cima, algumas partes aqui embaixo, é rosa, do jeito que vocês estão vendo aí, ó. Rosa, não tem enxerto nenhum. Tá vindo aí bastante botões, amarelo. E a outra parte dela aqui também é amarela, do jeito que vocês estão vendo. E é assim, é uma anomalia que aconteceu nessa planta aqui, mas a gente ama demais, é algo único, né? Algumas pessoas sempre vêm aqui pra tirar foto dessa planta da minha irmã, porque é muito interessante. Olha essa outra aqui, que linda. E olha o tamanho desse caldex, gente, que lindo. Tem pessoas que perguntam, ah, Juliana, sua irmã não vende essas plantas? Mas não, gente, ela não vende, é da coleção dela, ela é louca nessas plantas também. Ela é... Isso aqui pra ela é a vida dela, né? É a vida dela, ela não troca essas plantas por nada nessa vida. Olha só essa vermelha aqui. Olha só. Olha que perfeição da natureza. É uma verdadeira belezura da natureza. Essa aqui abriu hoje. Ela é assim, bonita, do jeito que vocês estão vendo aí. Essa aqui já tem alguns dias que está aberta. Fala se isso não é uma perfeição, gente. Olha que encanto. Vira um buquê, né? Olha que lindo aqui em cima. Vira um buquê. E a minha irmã também, quando chegar agora, vai aprender a fazer algumas polonizações e aí vamos ter bastante vagem nessas plantas também. Olha só que lindo. Esse aqui é enxerto que ela fez. E aqui embaixo... Aqui embaixo está assim. Olha só. Que encanto, gente. Isso aqui foi um enxerto que fez um tempo atrás. E essa aqui é a parte do cavalo. Olha só. Que belezura, né, gente? E esse aqui é o cavaleiro. Com essas maravilhas que eu estou mostrando aqui pra vocês. Agora, deixa eu mostrar mais um pouco aqui. Essa aqui é uma planta de semente dela. É uma outra planta dela aqui, né? Essa aqui é um galho. É um galho que agora não está com tantas flores assim, mas normalmente tem bastante flores nela. Bastante mesmo, gente. E está vindo aí bastante floração. Muita mesmo, ó. E para finalizar, essa outra belezura aqui que foi um galho que ela cortou, né? Está até com alguns burgões amarelo aí, ó. Que a gente vai estar colocando aí um produto agora, né? Uma colherzinha só de sabão líquido de coco em um litro de água. A gente vai estar colocando e tirando. Mas olha só. É um simples, maravilhoso com esses risquinhos que faz a diferença, né não? Então tá, galera. Por hoje é só. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada por todas as mensagens maravilhosas que vocês sempre me mandam, né? Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.